E fala pessoal, bem-vindos ao canal Will and Die Games, um oi pra galera aí Alex Oi pessoal, oi Steve Oi Alex e galera, a gente tá no mais um episódio de... E The Sims Craft The Sims Craft, uhuuu Galera, a gente tá atrasando o casamento aqui pra vocês, né galera Sim, porque eu tô enrolando ele Mas, a Alex tá me enrolando, isso não é legal Eu quero casar logo, galera, pra gente poder dormir junto Nada a ver, galera Pra gente ter uma vida melhor, né Ele quer um cobertor, gente, ele não quer uma esposa Ele quer um cobertor porque eu passo muito frio Galera, vamos então A gente não vai casar hoje, galera Porque a gente tá com um probleminha de reunir o pessoal A gente tá precisando de um padre, galera De um padre O pai da Alex tá pra chegar também E é aquela doideira, né galera Sim, gente, meu pai tá vindo de viagem E ela não quer casar, sabe por quê? Qual que é um dos motivos, galera? É essa casa Não precisa terminar, então Gente E ainda é uma casa provisória, né Alex? Essa casa Fala pra mim, Alex Vocês estão vendo que essa casa... Olha, é essa casa, hein Olha o naibe da igreja Olha o naibe da nossa casa Colorido, Alex Gente, que isso? Parece casa de animação, tipo, de desenho, sabe? Do Barney É uma casa provisória A gente vai morar um pouco nela E a gente pode passar pra alguém, né Alex? Algum visitante especial Algum visitante, não? Como que é o nome? Algum... Da cidade? Algum morador novo Isso, um morador novo E galera, a gente vai tá decorando aqui Vocês podem ver que eu coloquei aqui terrinhas já Faltou terrinhas ali, porque faltou, né? Terinhas Porque ninguém é terreiro E aí eu cortei um pouco as árvores aqui Que a Alex falou que estavam na frente da igreja Eu vou tá decorando essa escadinha, galera Eu vou tá fazendo mais uma escadinha ali pra nossa fonte Sei lá que desgrama é aquela Nossa piscina Nossa piscina É especial da casa E eu vou tá decorando a frente da casa ali Enquanto a Alex já vai dando um toque dentro da casa lá, galera Sim, eu só vou tocar aqui, entendeu, pessoal? Tocar, galera Vou dar um toque e sair Então, eu vou colocando escadinhas aqui, galera Pra ficar bem errado Pra ficar bem bonito Bem errado Coloco errado essas coisas Pra ficar bem bonito A Alex já tá dando uma adiantadinha na nossa casa lá Pra ficar bem bonito Se vocês não... Errado Se vocês não lembram É... A nossa casinha faltava teto E faltava vidros ainda E decoração, né, Alex? Não tem como entrar numa casa vazia Falta muita coisa E aqui, galera Eu terminei a nossa escadaria E eu vou colocar aqui umas folhas Bem bonitas Vocês podem ver o riozinho A gente teve um grande conflito também Conflito e queda de FPS No... Colocando shaders, né, Alex? Sim Galera, nem... Deu ruim Deu ruim Sim Ah, caramba Tudo tá dando errado Vocês viram? Olha, agora... Agora eu vou botar a culpa tudo no errado Tudo é culpa no errado Tudo contra a outra força Eu acho que... Galera, eu vou dar uma espionada ali Vai o quê? Tô brincando, Alex Sai daqui, rapaz Tô brincando E, galera, eu tô tentando... Eu tô querendo fazer uma decoração Tipo com uns muros aqui Eu não sei se vai ficar legal Uns muros? É, com escada, Steve É... Assim mesmo que faz muro? Fazer muro de escada, Steve Tá aqui, ó Lembro que eu tinha pegado eles Mas não tinha colocado Gente, que casinha humilde, hein? Meu Deus Eu pensei em colocar assim, ó, galera Pra fazer, tipo... Não pra fechar a casa inteira Mas pra fazer pelo menos uma decoração E aqui a gente poderia colocar também Fazendo aqui o Lzinho Eleg Colocar fazendo o Lzinho aqui E um monte de L, né? Aqui também, gente Podia completar o L Olha, não sei o que vocês acharam Depois a gente dá uma vista ali de baixo L de Steve Pra ver se ficar... L de Sleeve, Tia, Sam Pra ficar legal, galera Depois a gente dá uma olhadinha ali de baixo Eu acho que tá ficando legal Tá legal também aquele sol Que tá indo embora, né? Sol não gosta de nós Vamos aproveitar e vamos dar uma olhadinha Aqui de baixo Como que isso tá ficando Ó, eu tô gostando Tá ficando bom O sol não gosta de nós Eu acho que a gente vê... A Alex A gente precisa dar uma decorada Aqui nessa nossa montanha também Que tá estranha, né? Tá estranha, tá estranha Cadê a montanha? E galera, se vocês quiserem Um tutorial dessa casa Esse tutorial tá num dos nossos vídeos Tutorial de casa, galera Casa moderna da montanha, eu acho, né Alex? Isso mesmo É, tá bem legal Eu recomendo vocês fazerem ela Porque se vocês não survive alguma coisa Não precisa usar esses materiais Lá eu estou estendendo com quartzo Mas vocês podem estar trocando materiais Pro survival dessa casa fica bem legal Sim, fica assim E é bem fácil de fazer, né? E é bem fácil de fazer, galera Não é tão complicado É pequeno, enfim Alex, você tá caindo a noite Eu acho que a gente vai ter que dormir Vai dormir lá fora Galera, eu vou dormir no sofá? É isso aí? Não, tu vai dormir lá fora Ah, e lá fora ainda No relento Meu Deus, galera Eu vou estar dormindo aqui E a gente já volta Eu vou entrar aí, Alex Não, não Dá-me fora Galera, vocês viram, né? Eu vou deitar aqui Ai, galera E acordamos, acordamos Ai Alex acordou apanhando O que você vai fazer aí, mulher? Eu tô indo embora Eu não quero mais Eu vou lavar meu rosto Tomar um banhinho Ai, que banho gostoso Isso, escova os dentes Ó, galera Como vocês podem ver aqui Eu usei pra pegar areia aqui, ó E tá bem bagunçado O fundo desse rio aqui Até podemos fazer uma decoração nele Pra ficar mais legal Mais pra frente, né? Porque ele não tá tão bom Ai, que banho gostoso Eu tomei aquele banho de manhã Gente, nós não temos o... O que é, Alex? Pedra luminosa, né? Eu acho que não A gente vai ter que ir lá pro Nether Uhul Pro Nether Por quê? Ah, Senhor Creeper Tá parecendo o Senhor Creeper Ai, tem que apertar aqui Deixa eu colocar aqui, galera Que eu vou fazer uma escadinha aqui Pra ficar bem legal E eu vou ter que usar a nossa terra, né? Nossa terra A nossa terra daqui Hum, eu vou precisar de slab de preda De preda E eu não tenho nem pedregulho Eita, Zé A gente tem alguma coisa errada aí Tem alguma coisa errada Eu vou ter que pegar alguns pedregulhos Voltando à essência, galera É o começo de Minecraft Onde você tem que minerar, né? É, tipo, bem no bruto mesmo Bem no bruto Eu vou pegar até desse debaixo de casa aqui Ai, não pega do negócio bonitinho Isso, pega esse negócio Eu vou pegar aqui, da mina aqui Gente do céu Tem crafting table lá em cima, né? Casa bem maluca, né, galera? Essa casa tá zoada, hein, pessoal? A casa maluca Nem é digna de Tals prefeitos da cidade Tals prefeitos Os vulgos prefeitos A gente vai comer uma cenoura Que o negócio tá feio, galera E a gente quer casar ainda É, tipo, não tem condições nenhuma de casar Na verdade, aquela outra casa Não dá nem pra entrar Né, Alex? Tá cheio de galinha Tá cheio de galinha, galera Cheio de cocotecos Aquela galinha do Thug Life lá Ah, não, burro Era só ali Seis slabs Já dá pro gasto Dá pro gasto Dá pro gasto Dá pra gastar, então Agora a gente coloca aqui Uuuu Uuuu Ai, quase caí E aqui a gente coloca as nossas slabs Olha que da hora, galera Ficou legal Agora eu vou ter que quebrar aquilo ali E aqui, ó Lembrando que dá pra cair lá embaixo Ai, eu vou ter que sair de novo Cai lá em cima, Steve Tchau, que eu tô saindo Será que não dá pra colocar escadas mesmo? Deixa eu ver aqui Ai, eu não quero Ai, eu quero só ver O que eu vou tá aí Se bem que essa casa é tão zoada Que é tudo tipo zoada Eu acho que dá pra colocar escadas aqui mesmo Escadas? Eu acho que não dá Tem que colocar slab É, senão vai descer pro eterno Ui, é Estou toda uma coisa cagadinha Estive no biando Vai descer pro eterno Descer pro eterno Estive no biando, galera Mas ficou legal aqui Ai, gente, achei que já tava anoitecendo Do novo Alex, eu tô Eu tô achando mesmo O que é que tu tá achando? Essa casa Essa casa Gente, comentem aí Essa casa tá uma bosta? Tá uma bosta Tá uma bosta pra Tá um cocô Olha que casa feia, gente A casa bosta Já achamos o nome Opa, eu tô entrando na casa Sai daqui, sai daqui Sai Casa bosta Gente, a casa bosta Então vamos terminar de embostá-la aqui Eu vou colocar uma árvore aqui Tá feito o negócio aqui Jesus, estamos perdendo nosso tempo de vida aqui Nosso tempo de vida, galera Mas podem ficar Ficar atentos que o próximo episódio é o casamento Eu creio Eu creio Assim, creio A gente vai passar, tipo, sei lá Um dia nessa casa Galera, vamos zoar, então Vamos zoar Zoar não, né? Tu vai zoar a casa Mais do que ela já tá zoada Tipo, como? É possível? E os carpetes Ai, meu Deus Opa 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 Ai, gente Precisa desse treco de luz Acabou meu osso Acabou teu osso? Oh, Jesus Acabou meu osso Ai, perdeu os ossos Ah, acho que não ficou tão ruim, não Gente do céu Que zoeira Coloquei uma árvore do lado dela ali, Alex Colocou uma árvore do lado de quem? Uma árvore do lado da casa Você tem osso aí, Alex? Pra não ser os seus, né? Tem os meus Ah, não serve? Não, não serve Então não tem, não Galera, eu aproveito e vou mostrar a casa pra vocês As nossas casinhas Meu Deus, gente Que casa feia Olha que casa feia Gente, eu acho que eu não vou morar aqui não, hein? Alguém de vocês quer morar aqui? Comentem nos comentários Comentem aí, se vocês quiserem Eu tô Eu tô Eu tô vendendo Eu tô vendendo Se você tá vendendo as suas propriedades É Façam suas ofertas Galera, vocês podem ver esses mini Creepers aqui? É que, galera A gente tem uma surpresa A gente tem uma surpresa? A gente comprou um Mine original, galera Uh Ninguém perguntou Imagina Nossa, as pessoas começam a comentar ali Tipo Ah, ninguém perguntou Ai, meu Deus Nossa, quer me bater O que 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 tu tá gostando? Não, tô brincando Não deixa Eu tenho 10 ovos aqui Eu vou aí, vou estourar eles O que? O que? Tu vai levar um soco no meio do zóio Tu vai levar, hein Tu vai levar um soco Nossa, nem sei o que eu falei, galera Nem sei, vou até ver na gravação Gente, ele disse que eu vou botar o ovo Não falei isso Falou sim, tu vai vir aqui botar Não, eu falei que você ia jogar pra virar galinhas Não é Então, galera, como eu tava explicando Os Creeperzinhos Eles são de... Outra coisa Porque a gente atualizou o Tecnique original Daí que a gente vai guardar A gente tem as coisas originais A gente atualizou o Tecnique Daí acabou dando conflito de modpack Mas os nossos Creeperzinhos apareceram Mas a gente vai estar curando a nossa cidade Tirando esses Creepers Os Pupilos Os Pupilos Vai que nasce uma galinha aqui, né Vamos ver se nasce Mas tu tá jogando galinha onde? Eu só tinha 3 ovos É o episódio das zoeiras aqui, Alex Gente do céu Então, agora vamos fazer pó de uessos É mais fácil assim, né, Steve? Não seja burro Já cresceu Mas árvore safada Por que tu não queria que ela crescesse, não? Eu queria sim Agora eu vou colocar uns matinhos aqui Na nossa casa Deixa eu colocar mais uns matinhos Já tem mais demais aqui Nossa, tem um defunto aqui Eu vi o defunto A nossa casa já terminou Porque eu acho que esse episódio já deu de tanta bizarrice, né? Meu Deus, deixa eu ver Esse episódio já deu de tanta bizarrice Não acabou a bizarrice ainda? Falta pouco Você vai colocar galinha aqui dentro também? Não Meu senhor, que medo Crianças, é vocês Oi, nenéns Que bonitinho Oi, nenéns Vamos ver quem ganha, gente Faça suas apostas O UFC, o UFC, hein? O vermelho e o amarelo Pausa o vídeo e comenta, galera Pausa o vídeo e comenta É, quero ver O UFC, hein? Tem dois amarelos contra um vermelho, hein? Jogar na água Afogou! Ah, não, tá vivo, tá vivo Olha lá, ele que desceu lá embaixo Olha o jeito deles, galera Ele tá na água brigando Gente, ele morreu Ah, o vermelho perdeu Ele morreu? Não, ele tá aqui, ó Aonde? Tem o amarelo aqui e o vermelho Eu peguei o vermelho? Pegou? Peguei Pegou ele no colo? Peguei no colo Gente, eu salvei o soldadinho Salvei o soldadinho vermelho Mas quem que vai ganhar? Cadê? Tem que pegar o amarelo Cadê o amarelo? Você quer fazer briga de... Tem o amarelo lá em cima Tem o amarelo lá em cima Vem cá, vem cá, amarelinho Vem cá, vem Cadê? Vem cá, vem Vem cá, vem Vai morrer, mulher Vem cá, vem Não, vou morrer não Vem cá Ai, eu tenho que matar ele, será? Tá morrendo? Tô morrendo, não Tá morrendo Não tô É o soldadinho que tá me batendo Será que é o soldadinho? Ou é tu, né? Safado, safado Depois o povo fica reclamando Porque eu fico te matando, né? Aí tá explicado, né? Alex, vamos lá mostrar decorações? Vamos Quer ver? Vamos lá Porque esse episódio já deu de bizarrice Até bonequinho vermelho e amarelo Esse não valeu Alex, nos apresente a nossa casa, então Ai, calma aí que eu tô me afogando Não sei nadar Eu não sei nadar Cadê você? Aqui Vem, mulher, vem Meu Deus, cair na água Se fosse esperar do meu noivo me salvar, gente Olha lá, uma criança amarela Deixa eu pegar a criança amarela Tem que matar pra pegar Não, é, eu matei Ah, tu pegou, né? Peguei Tem uma cenourinha nas costas Nas costas? Aham Vira de costas, você vê? Olha lá Vira de costas, vou ver Olha no meu monitor Ai, gente, que bizarro Que episódio da zoeira, galera Então, mostre-nos a casa bizarra Que não tem teto, não tem nada Vem cá Tem teto, pelo menos Tem teto, ela tem teto Gente, olha a casa Tem sofá pra nós dois sentar Olha lá, tô sentadinho Vamos ver Nós dois sentar Só Oi, galera Oi, galera Eu tô sentada em cima do Steve Ela tá sentada no meu colo, ó Ela tá sentada no chão Ai, que esmero Ela tá sentada no chão Meu Deus do céu Ai, ai, ai O nosso quarto de favela Vem cá, quarto de favela Não, a cama Ah, ficou bonito, Alex Nosso quarto de favela Eu acho, sabe o que que zoou um pouco? Foi as cores, eu acho Essas cores? Essas cores bizarras, galera A gente tentou achar uma coisa Mas a pessoa que vem morar aqui Vai dar boa, vai dar boa Vai dar boa A gente dá pra vender essa casa pra frente É, dá Peraí que vamos fazer uma coisa Tá, o quê? Vem cá Mostra Vem aqui embaixo Alex, temos que terminar esse episódio da zoeira Vem aqui embaixo Nós vamos terminar agora Vamos subir Tá, vamos terminar agora Mas é terminando nessa câmera mesmo ou na outra? Vem aqui, não, vem cá Vou seguindo, vou seguindo Galera, a gente nem quer olhar pra igreja ali Que ela tá toda bugada de creepers A gente tem que arrumar Ela tá bugada de creepers Tá bugada de creepers O que que você quer fazer? Sai daí O quê? Sai daí, rapaz Ah É o ring, galera O F bichos O meu é amarelo O meu é amarelo Peraí Peraí, deixa eu pegar aqui Peguei amarelo Você pegou vermelho? Aham Galera, parem e comentem O que, quem que vai ganhar Ela tá fazendo o F ring ali Era aí O nosso UFC O F ring Eu acho que eles não vão passar aqui por cima, né? Eu, eu acho que não Opa Aqui Opa Aqui Meu Deus Aqui Isso Agora Eita, pega Rapaz Não, não, é o F ring É o UFC de nós dois, não Calma, calma, calma Peraí, peraí Galera, já comentem Vamos lá, tipo o Beyblade, pessoal É Beyblade Deixa eu subir aqui Vamos jogar Fica na noite, vai No três, Alex, no três Um, dois, três Vai Briga Vamos ver Vai lá Vai lá Vai lá Bate, filho Vai Vai, cara Vai Anderson Silva Vai Ai, meu Deus Sai daqui Vai, vai, vai Ai, meu Deus Vai, José Aldo O meu é José Aldo Vai, vai, vai Vai, vai Vai, gente Vai lá O meu é vermelho, hein Olha lá Vai, filho Você tá apanhando Ganhei Ah, vem cá, filhinho Não bata o meu filho Ai, sai daqui Olha lá, pega ele Tinha o Pokébola Peguei Galera, e o episódio termina bizarro, né, galera Deixa eu arrumar na câmera aqui Tá à noite já Alex Meu Deus O que você disse para o pessoal desse episódio? Gente, não levem a sério Aquela casa não vai ser nossa, galera E não façam isso em casa Não façam isso em casa, galera Não façam Tá ficando noite, vai que bicho escuta Não deixe o pai de vocês verem isso Essa luta aqui Olha aqui, Alex, pra baixo O quê? Não façam isso em casa, galera Não, gente, não façam Não é nada legal Não E galera, se vocês gostaram Curtam, comentem e compartilhem Ah, Alex, o que a gente fala agora? Agora a gente fala Tchau, pessoal Tchau, pessoal De novo, de novo Falei Thumbs Eu ganhei Ai, você tá aqui? Tu me matou, filho da mãe Tchau, tchau Tchau, tchau